Sejam bem-vindos a mais um vídeo, se inscreva se não é inscrito e se você chegou por aqui hoje, seja muito bem-vindos e bora para o vídeo. Hoje por aqui tá chuvinha, gostoso, fresquinho. Hoje é sexta-feira por aqui, chegou umas roupinhas tão lindas, gente. Olha esses coletes, gente. Olha que coisa mais linda. Olha esse amarelo. Eu apaixonei nesse amarelo aqui, gente. Um mais lindo que o outro. Olha, vai usar muito agora, né? Meia estação, os coletinhos, e eu acho que tá com muito zoom esse celular. Bom, melhorou a imagem, né? Tava com muito zoom. Olha essas blusinhas, gente. Nossa, eu achei uma graça essas blusinhas aqui. Muito linda. Aqui tem mais uns... Como chama isso aqui, gente? A jaqueta, né? A jaqueta, ó. Cortinha também, tendência agora, né? Tendência agora. E chegou bastante roupa, gente. Eu vou ter que fazer o preço agora. Colocar o preço, já tá feito essa porna. E bora lá. Hoje é sexta-feira por aqui. Dia chuvoso. Vou mostrar pra vocês. Chuvinha assim, gente, ó. Dia inteiro, essa chuvinha assim, sabe? Fininha. Tempo todo fechado. E bora lá. Aqui tem mais algumas peças que chegaram. Também já vou pôr o preço. Algumas peças tem que passar pra pôr no cabide. São peças bem bonitinhas também. Olha só. Essa blusinha aqui, coisa mais linda, gente. É um cropped. Só que aqui, ó, a identificação dela é blusa. Blusa ombro a ombro. Olha só que gracinha, né? A cor. Gente, eu amo essa cor. Amo essa cor. Essa cor rosa, esse verde. Gente, eu acho lindo, né? Então, chegou essas peças também. Aí, lá embaixo, já tem duas sacolas também de roupas, né? Já, já vou tirar também pra ver o que foi que chegou. E bora, gente. Bora botar preço em tudo isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Que medo desse negócio ter um bicho, gente Mas tá intacto Tá limpinho Guardadinho Só a caixa Que até sujeira de passarinho Gente, tem nela Cadê? Acho que é aqui mesmo Nossa, limpei Saiu Acho que é aqui, ó Do lado, quer ver? Aqui, gente, ó Olha Esse passarinho, gente, ó Olha aqui o sinal da patinha deles Acho que eles tentam cavucar, né? Dormem ali em cima do armário Mas enfim, está intacto por dentro Yes Isso foi uma das minhas coisas de decoração Que eu não me desfi, gente Nem doei e nem vendi Porque é algo que eu gosto muito, né? Eu acho muito lindas as decorações Com essas tabelinhas de PVC E a decoração fica muito bonitinha Então tô pretendendo fazer aí a decoração dos meus 2 mil inscritos, gente Na tela com balões Acompanha esses vídeos por aqui que vai sair, tá? Que eu vou estar fazendo aí uma decoração muito linda em comemoração à nossa família Que só está crescendo, que vai ser 2 mil inscritos aqui no canal Então já vai se inscrevendo aí Que os próximos vídeos têm decoração, gente Sim, dessa vez eu vou fazer com telas de PVC Então já vai curtindo aí E aciona o sininho Para que quando eu postar vídeos aqui O YouTube possa te avisar E você não perder nada, tá bom? Então vou te dar algumas dicas aí De como usar, tá bom? Esse material aqui Você que decora a festa Você já sabe, né? Já conhece esse material Você que não conhece Vai conhecer Para a sua decoração ficar linda e bem prática, tá bom? Então é isso Eu vou finalizar esse vídeo por hoje, tá? Que Deus abençoe você e sua casa Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Tchau